Olá a todos, o meu nome é Pedro Freitas, redes sociais deste lado, e pode-vos dizer que hoje tenho um equipamento brutal, uma câmera térmica. Estou a ver o que é UNIT-T Pro, ou seja, um equipamento profissional, em que tu vais detectar, não tens grandes vantagens, detectar a temperatura, consegues ter uma escala da temperatura, e consegues detectar a temperatura sem tocar, portanto, só vantagens. Mas hoje, vamos fazer uma coisa assim um bocado... Nuno, estás preparado para o que vem aí? Quero ver o que é que isso vai dar. É assim, vamos ver se tem um fantasma cá em casa. Se eu comprar uma casa nova, por que não detectar assim? Porquê que eu digo isto? Porque os investigadores paranormais dizem que os fantasmas têm uma determinada temperatura. Se ele detecta a temperatura, vai detectar fantasmas. É assim, eu sou um bocado cético nessas coisas, não sei se até que ponto isto vai detectar, mas podemos tentar. E também aproveitamos, fazemos já o unboxing. O que tu encontras na caixa? Cabo Type-C, cartão microSD 16GB, manual em sessões com inglês e chinês e carregador para poderes carregar. Obviamente, vais precisar de um adaptador. Vou-vos mostrar o equipamento rapidamente. Algo que eu achei muito bom foi o facto de ter um acabamento com sessão acima da média. Só para terem noção, isto está para vocês deixarem cair até 2 metros de altitude. Portanto, só para terem noção da resistência e da qualidade deste equipamento. Deste lado temos aqui as câmeras e o laser e temos uma luz. Já agora ligo. Tenho que carregar sempre. Temos no topo, temos para a entrada do microSD e Type-C. Montar um tripé. Um botãozinho para tirar a fotografia, caso queiras gravar o que tu estás a ver. Falando da parte traseira desta câmara térmica, daqui de lá diz logo 256x122, a resolução. Temos também, há um pronome interessante que é menos 20x550 gramas, ou seja, a temperatura que ele deteta. E vejam este menuzinho muito interessante que tem aqui. Portanto, on e off, a lanterna, o play, aqui a voltar para trás e por isso podemos aqui mudar as funções. Portanto, aqui temos o measurement. Portanto, significa que se queres um ponto, um center point, portanto, ele vai dizendo a temperatura de determinado sítio que tu queres. Estão a ver? É o ponto ali. E veem como o monitor está ali cheio de... Pronto, está mais quente, como é óbvio. Depois podemos mudar as várias ponteiras do dispositivo. A palete, podes mudar o tipo de palete de, ou seja, preto e branco, preto e só aqui algumas cores. Não é louco? Portanto, eu normalmente gosto mais deste. Do Iron. Temos este aqui que é o Point Temperature. Que era os vários pontos que tu queres que seja fixado. Portanto, quer este. Quer este. Ponho aqui o 2. E depois, eu posso pôr até um terceiro. E depois posso desativar, como é óbvio. Está até vivo, está ativo. E ainda temos Image Mode. Se queres assim digital. Se queres Fusion, PIP e Alignment. E ainda temos os settings com uma data de coisas para vocês depois, se quiserem mudar aqui as calibrações. Se querem se mudar a língua, tem inglês só e chinês. Data, temperatura, se querem que seja Fahrenheit ou Celsius. Enfim, tem aqui um menu muito completo. E, de facto, é um equipamento muito interessante. Mas agora vamos vê-lo mais em ação. Vamos fazer agora aqui vários testes para ver a temperatura de cada objeto. E também vou-te fazer a ti. Vamos começar então primeiro aqui. Consegue-se ver? Portanto, a temperatura do meu holofoto, da Newer. Vou baixar assim. Portanto, assim. Não tem nada. Vamos ver ali outro holofoto. Olha, ali já não tem tanto. Engraçado. Vamos ver ali o meu setup. Aqui vai aumentando. Aqui a torre. Tem aqui um bocado mais temperatura. Agora, o monitor é que rebenta a escala. Realmente. Será que está aqui o LED também? Olha os LEDzinhos aqui em baixo. Aqui este monitor também aqui em cima cheio de pixels. É muita fixe. Olha aqui o LEDzinho azul atrás que eu pus agora. Espetáculo. Aliás, isto não é LED. É neon. Mesmo assim, teta. Olha. E a minha mão. Brutal. E agora vou-te filmar a ti, ó Nuno. Agora pego a ti. Pessoal, vejam aqui o Nuno. É pá, é brutal. Vejam isto. Onde está mais quente, onde está menos quente. É espetacular. E vamos ver aqui de lado. Também aqui outra vez. Incrível. Nuno. E agora vem a parte mais interessante. Sabes o quê? Vamos ver se tem vantagem na minha casa. Começamos pelo meu estúdio. Isso. Ai, ai, ai. Preparados? Vamos a isto. No estúdio. Nuno, virá aqui. Câmara. Vamos fazer o teste. Check aqui no estúdio. Bem. Fantasmas não tem. Mas lá calor e luz. Tem. Aqui não. Oi. Agora assiste-me. Como é que é possível? Vejam só. O meu ring light está desligado. Mas como ainda está quente da luz. Ah, que giro. Não estava mesmo nada à espera. Bem. Fantasmas. Check. Nada. E agora no quarto. Será que temos alguma coisa? Vamos lá ver. Vira, 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 vira. Aqui a cama. Nem dá para perceber muito bem. A cama. Roda, 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 roda. Oh. Tem ali qualquer coisa com 30 graus de temperatura. Mas é só o meu medidor de temperatura. Da Blitzwolf. Aqui não tem nada. Tem ali alguma coisa ali embaixo. Oh, oh. O que é isto? É espetacular. O meu robô. Portanto, aqui está a confirmar. Não temos nada. E o quarto da minha filha? Será que apanhamos alguma coisa? Vamos lá ver. Aqui não vemos nada. Cama da minha filha nada. Graças a Deus. Ali está o estouro. Olha nós ali. Oh. Bem, agora quase me assustou. Era um fantasma. Então não é. É o reflexo da janela do quarto que aparecemos nós. Olha. Cucu. Olá. Boa. E agora? Damos a volta. Não há nada. Ah. O que é isto? Aqui temos as tomadas. E uma coisa muito engraçada. Aqui está o secador. Foi usado ontem. Mas ainda mesmo assim ainda está a receber ali um bocado de calor. Como está ligado à ficha. Mesmo assim, vejam. A temperatura. 27 graus. 26. Brutal. Mas pelo menos fantasminhas não temos aqui no quarto da minha filha. Top. E na cozinha? Será que vamos ter surpresas? Vamos lá a isso. Nuno. Vamos ver. Ao que eu reparei logo, os leis ali na parte de cima. Vejam. Ei, que brutal. Fantasminhas nada. Agora, o que o Tomás... Olha ali. Oh. O que é isto? Epa, lá está outra vez. Bem, ali é uma placa de alumínio. Mas, como faz reflexo, também aparecemos ali. Olha. Está confirmado. Somos nós. Não há fantasmas. Agora, o muito engraçado é... Eu trouxe estas sopas que acabei de comprar. E elas estão muito quentes. Vejam o efeito que elas fazem. Parecem quase... Candieros. Estão fixos. E aqui em cima? Vejam o micro-ondas. Conseguem ver? Vamos lá para trás. Olha aqui o micro-ondas. Cheio, cheio. A temperatura ainda está quente. Claro que nós usamos muito. Fantasmas? Nada. Mas, pelo menos, foi engraçado ver aqui alguns equipamentos. Como é que ficam. E até mesmo nós ali a aparecer. Espetáculo. Amigos, boas notícias. Neste ecrã 2.8 polegadas não encontramos nenhum fantasma. Mas é verdade que encontramos coisas que não estávamos à espera. Uma sopa que parecia quase um candier. Temos aqui também coisas de aqui no setup em que o monitor realmente arrediava a temperatura. O meu ring light desligado também dava imensa temperatura. Portanto, realmente foi muito engraçado. Não, não temos fantasmas, mas temos também muita temperatura que no dia-a-dia nem nos apercebemos. E foi alguma experiência espetacular. Não achas? Sem dúvida. Agora, um pormenor. Isto tem 5.000 amperes de bateria. Mas eu também quis testar. Caso imaginemos, estamos numa obra ou num sítio que estamos a precisar disto, deste equipamento. Por exemplo, nós o que podia acontecer de usar um powerbank. Eu testei e funciona. Portanto, podes carregar com um powerbank. É uma grande vantagem. Outro pormenor também que eu gostei e queria para finalizar foi, usando este cartão, o que é que tu podes fazer? Tires vários perfis, passas para o computador e vês em ponto grande. O que é mesmo muito fixe. Portanto, fica aqui a minha review deste equipamento que realmente é uma câmera térmica. Vai fazer muita diferença para muitas pessoas que precisam deste tipo de equipamento. Eu fiquei espantado e a recomendo vivamente. Portanto, vou deixar na descrição toda a informação sobre esta câmera térmica. Se tiver cupom de desconto, também deixo. E mais, digo-vos outra coisa. Vocês querem descontos? Um grupo de cupons com mais de 39.000 pessoas. Cupons diários. Adianta logo no início da descrição. Passem por lá. Grande abraço. Fiquem bem. E fui! O vídeo já terminou e queria-vos convidar para ver o próximo. Tem a ver com os 7 produtos mais vendidos da Amazon. Ah, pois. Ainda por cima, queria-vos convidar para subscrever o canal. Caso tenham gostado, é só clicar aqui em baixo. E se gostarem deste meu trabalho também, sigam a dar um gosto. Ok? Grande abraço. Fica bem.